Denise, que você tem uma informação sobre o setor de serviços, é isso? É, exatamente, não é um balanço positivo, é referente ao mês de janeiro e houve queda em todos os tipos de comparação. Janeiro sobre dezembro, queda de 1,9%, janeiro sobre janeiro do ano passado, queda de 1,3%, em 12 meses um recuo de 2,7%. O aspecto mais positivo desse balanço é que essa taxa anualizada, ela vem em queda desde abril de 2017. Então está ficando menos ruim, mas o fato é que a gente vê nos vários segmentos aí uma dificuldade muito grande, serviços de comunicação foi o segmento que teve maior queda, depois serviços administrativos, serviços prestados às famílias, alojamento e alimentação, turismo foi positivo porque é a época do ano mesmo, é um período de férias, então atividades turísticas tiveram um crescimento e isso preocupa porque serviços, eles têm uma demanda muito grande de mão de obra. Então se o setor não apresenta uma performance mais favorável, assim mais rapidamente, acaba travando essa recuperação do mercado de trabalho. No último balanço do Caged, serviços também mostraram uma contratação com carteira assinada, então isso indica essa leve melhora que na verdade ainda se reflete muito em números menos negativos. Agora o que se espera é que com a retomada toda da atividade, esse setor também acabe mostrando uma reação, porque ele é intermediário de tudo. Serviços são contratados pelas indústrias, pelo comércio, pelas famílias, então depende também da condição de mercado de trabalho, mas é isso, o dado mais favorável é que os números estão ficando menos negativos.